...minharam à partida. Agora, resta esperar pela próxima prova do Campeonato Nacional, que decorrerá de 2 a 4 de Outubro e será organizada pelo estrela e vigorosa Sport. Segundo Vitor Sá, o melhor entre os concorrentes da produção, a regularidade esteve na base do seu sucesso. Para Joaquim Santos, a nova eletrónica e as novas suspensões montadas no seu Toyota Celica GT4 permitiram-lhe realizar um rally sem sobressaltos. Quanto a André Aguini, o rally vinho da Madeira correu-lhe bem do princípio ao fim, sem o mais pequeno sobressalto, mesmo na fase inicial da prova, numa altura em que todos os candidatos ao triunfo ainda se encontravam no rally. É o balanço dos vencedores e organizadores, é apontamento também recolhido pela Teresa Canto Noronha.